tem bastante manguinha no chão, né? é uma sorda olha só, esse aqui é pequenininho, olha aí, ó aí agora que eu vou botar o dente eu botei lá mas pra manguinha não precisa de dente não, pô precisa de madurinha aí, ó é, mas só se bater e ficar chifando mais, ó eu gostei de roer tamanho desse pé aqui, ó lá em cima ali, ó olha só, é outro pé as casinhas ali feitas de palha aí, ó palhaços, olha a casa de madeira ali, ó casinha de madeira ali, ó aí, aqui, ó olha só aqui, elas caem de cima isso aqui tá estragado essa aqui, vamos ver, ó aqui tá boa, ó ó, mas tá furadinha aqui, ó, a palha é bem alta aqui tem mais um aqui, ó, elas caem, ó e fica dentro da palha aí, ó isso aqui tá, aí, ó tá boa olha pra cá como tem bastante aqui, ó olha aqui, gente quanta manga no chão aí, ó olha, ó todo esse espelhíssimo ali, ó olha lá em cima aí, ó ó, quanta manga ali, ó tem demais aí, ó ali, ó carregou muito, ó ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.